A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, o passado, o sol, o tempo não mora, vai ser que vai ser o nome do Senhor. Se parece que foi no Chile, que bailamos abrazados, vinculamos um tequilo, e nos dimos por ele, e em secreto por um amor, nada não vai ser mais, como o ano passado, o sol, as voltas que deu a vida, nosso amor seguiu crescendo, e com ele nos foi envolvendo, onde há um passado no es dado, mas o tempo não pode ser o nome do Senhor. Bravo, 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 bravo! Bravo, bravo!